Sabia que tem pessoas que tem um problema de ouvir sons que normalmente as pessoas que não tem essa habilidade não ouvem E essa habilidade é ligada a capacidade de se irritar com esses sons também A mastigação do outro é um desses sons Conclusão, nós estamos deixando muitas pessoas nervosas nesse momento Muitas pessoas estão deixando o caque agora nesse momento porque você está comendo no ouvido delas A minha irmã é uma delas A minha irmã tem, como é que se chama? Misofonia? Não é? Acho que é uma coisa dessa Você está perguntando para mim ou para ele? Não, eu estou para vocês, eu não fiz roteiro, tá? A gente não faz roteiro no Cadê a Chave A gente começa a falar e os assuntos vêm depois que a gente vai no Google Eu não vou pesquisar para colocar, então vocês me digam, é misofonia, não é? Que é aquela irritação que a pessoa sente Exatamente, entendeu? Isso é misofonia Tudo o que a gente faz é espontâneo Desculpa aí você que tem esse problema aqui, que está ouvindo o Leon machigar, tá? A minha irmã era desse jeito, a gente se reunia para jantar Aí todo mundo conversando e comendo Aí fazia aquele barulhinho Eu gosto desse barulhinho, eu acho que é um barulhinho que abre o apetite O que é isso? Comendo Vocês comiam num curral, que barulho é esse? Tava as vacas lá em volta Vaca não faz esse barulho Faz Faz? Você nunca viu vaca machigando o capim? Você não cresceu na fazenda não? Não A grama vai para o... Primeiro estômago É, vai para o bucho Depois vai para o segundo estômago Depois não, volta e machiga Eu sei Aí ela fica o dia inteiro O barulho da vaca Eu ia falar para você cheirar meu cabelo que está novo Vocês viram que eu cortei o cabelo? A Nilce cortou o cabelo Tá bom, tá considerável Tem os xampus que só existem no cabeleireiro E não, e o meu cabeleireiro É, eu não entendo isso O cheiro do xampu do cabeleireiro você não acha no supermercado por quê? Não fala bobagem porque tem as lojas especializadas onde você encontra xampu É se você comprar nas lojas especializadas de xampu Eu quero no supermercado, eu não vou em loja especializada de xampu Ninguém sai se hoje eu vou em uma loja especializada de xampu Sai, as pessoas fazem isso Eu estou fazendo compra, eu estou comprando feijão, estou comprando arroz e eu compro xampu Você vai lá, a mulher lava o seu cabelo Que coisa maravilhosa é essa, tá? Tem cheiro de babalú esse treco aqui O xampu de casa não tem cheiro de babalú Não tem Mas eu achei legal porque assim, foi a primeira vez que eu fui a um salão canadense E o que eu descobri é que ele é exatamente igual a um salão brasileiro Eu tenho que fazer essa observação Nilcinha Moreto tá morando aqui, dois anos? Dois anos Quase dois anos Um ano e sete meses, um ano e dez meses Nilcinha é vão de varca Nilcinha não quer gastar dinheiro Eu sou cara, eu sou melhor Aí Nilcinha tipo assim, vamos cortar cabelo Nilce Não, aqui é caro, a gente já vai pro Brasil daqui a dois meses aí eu corto cabelo lá Desse tempo todo, todas as vezes que ela cortou cabelo foi no Brasil Eu confio mais no profissional brasileiro Não, é porque eu não queria gastar Não vou pagar em dólar pra cortar cabelo, é muito caro Até hoje eu converto o preço aqui, mas enfim Uma coisa que eu não entendi no salão Você vai no salão, aí o cara além de cobrar o preço que é caro um corte aqui Assim, você não encontra um corte de cabelo feminino por meio de 50 dólares O cara ainda te cobra gorjeta E aí o cara que cortou seu cabelo, você não vai dar uma boa gorjeta pra ele? Na outra vez que você for lá, ele ferra o seu cabelo É uma coisa bem intimidadora Eu não entendo isso, eu não entendo isso dos países envolvidos Você tem gorjeta pra tudo E o sistema é opressor, tá? Você vai pagar com seu cartão, você põe, ok, paga esse valor Aí aparece assim, qual a porcentagem que você quer dar de gorjeta? Na maquininha, aí você olha pra cara do cara Aí tem lá, 10, 15, 20, 25 Aí você olha assim, o cara tá olhando pra você assim É, devo, mas aqui toma meu dinheiro Mas o lance do garçom eu até entendo Porque os restaurantes fazem uma... Não, ele tem que pagar, não, tem que pagar salário decente pro indivíduo É isso É, não, é, é de fato Tem que pagar, o salário do cara não tem que... Tem que depender do humor de quem ele tá atendendo Aí ele chega lá um cara que teve um dia ruim Ele trata o cara super bem, faz tudo que o cara precisa Traz as coisas, o cara não dá gorjeta pra ele, ele fica com menos dinheiro Não É injusto de fato Aí o que que acontece, a gente foi lá no salão Tinha 3 funcionários no salão Aí eu pensei, não, dou 10% de gorjeta, tá de boa Corte 50 dólares, 10%, tá justo Afinal de contas ele vai ganhar a porcentagem do salão também Beleza Aí fui lá, o cara que cortou meu cabelo Pediu licença pro cara que tava na recepção E o cara que cortou meu cabelo efetuou a cobrança Aí meu amigo Isso é um sistema opressor dos países envolvidos Aí como é que eu vou falar, ó, eu gostei do corte Da próxima vez que eu vier aqui, se eu não der uma boa gorjeta Lascou Eu me senti meio constrangido nesse cabeleireiro hoje também Porque eu trai eles, tá? Eu cortei cabelo lá da última vez Nossa, isso foi verdade O Leon tinha marcado pra cortar Aí eu marquei, aí eu desmarquei Aí eu cortei no shopping Mas não assim, não porque eu não queria cortar lá Deixa eu te explicar É porque eu arrumei uma reunião às 4 horas Aí não dava pra cortar cabelo Eu liguei Tem outra hora Ah, não tá, não tá Tem mais cedo? Não, não tem mais cedo Então tem que desmarcar Aí quando eu vou lá, eu entro com o cabelo cortado O cara que cancelou o corte Eu entro assim, tá? E eu dou de cara Com a cabeleireira que cortou meu cabelo da última vez E ela me reconheceu Eu fiquei constrangido Eu dei corjeta alta Da última vez, tá? Mas eu fiquei constrangido Aí tipo assim, eu cancelei, cortei com o outro E vim aqui te mostrar Foi basicamente isso que eu fiz com ela, tá? Ele tava comigo e ele entrou comigo Não tem nada de errado nisso, tá? Tipo assim, eu cortei o cabelo porque tinha uma reunião Não é porque eu não gosto de vocês, tá? Não é o que você tá pensando Eu tinha uma reunião Olha essa minha imagem Ele segura no tripé, diz velho O tripé é pra ficar estável Tá bom É porque eu tô falando com eles assim Cês entenderam? Cês entenderam? Cês entenderam o que eu quero dizer? Eu vou acabar de comer o segundo pão aqui Até a próxima Tchau Adeus Tchau 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 Tchau